Os gift cards mais baratos você encontra no site reidoscoins.com.br, o link tá na descrição. Nesse vídeo eu quero trazer para vocês vários pontos de um dos temas mais polêmicos do mundo dos games na atualidade. Envolve um dos maiores lançamentos do ano, Assassin's Creed Shadows. É muita controvérsia envolvendo o principal protagonista do jogo, Yasuke. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez toda polêmica e controvérsia envolvendo Assassin's Creed Shadows. Nós esperamos por muito tempo um jogo de Assassin's Creed ambientado no Japão feudal. Galera, é uma das épocas mais adoradas pelos entusiastas de história e fãs de obra de ficção que se passam nesse período em ambientação. E considerando que a Ubisoft sempre foi excepcional na hora de retratar as épocas abordadas em Assassin's Creed, muitos esperaram para ver o que eles fariam em um jogo dessa franquia ambientado no Japão feudal. Bom, de fato, finalmente o jogo está saindo e esse game é o Assassin's Creed Shadows. Mas infelizmente, o jogo tem dividido as opiniões dos fãs, muito por conta do seu protagonista, o Yasuke, que é um samurai, mas não é japonês e sim africano. O jogo se passa no Japão, é sobre samurais e ninjas, mas não vamos controlar um samurai japonês. O outro protagonista é japonês, é a Naoi, uma ninja, e essa sim vai ser membro da Ordem dos Assassinos. Mas mesmo que tenha uma japonesa como protagonista, muita gente, ainda assim, não gostou nem um pouco do outro personagem não ser japonês. Dessa forma, começaram a circular diversos tipos de acusações, como a apropriação cultural, ou que a Ubisoft estaria aderindo à famigerada Agenda Woke, também conhecida aqui no Brasil como lacração. Mas quem é o Yasuke? Bom, essa questão é polêmica, galera. Ele é um personagem histórico, ou seja, ele existiu de verdade. É dito que Yasuke foi um samurai africano que serviu ao Lorde Nobunaga Oda, um dos maiores conquistadores do período Sengoku do Japão. Aparentemente, o Yasuke chegou ao Japão naquela época acompanhando jesuítas italianos. E durante uma visita ao Nobunaga, o Lorde ficou admirado pela aparência e porte físico do Yasuke. Dessa forma, o Yasuke passaria a servir o Nobunaga. Essa parte do Yasuke ser africano, ter ido ao Japão com os jesuítas e ter passado a servir o Nobunaga, parece que é praticamente a única coisa que absolutamente todo mundo concorda que realmente aconteceu. Agora o resto é nebuloso. O ponto que mais é alvo de discussão é se realmente o Yasuke foi um samurai ou não. Hoje em dia, é comum ver ele sendo retratado como o samurai africano. Diversas obras como livros, mangás, animes e até mesmo os games trazem Yasuke como um samurai. Ele virou meio que uma figura lendária. Mas quando é pra avaliar o que realmente aconteceu na história real, vem a discussão. Yasuke realmente foi um samurai? Ou ele era apenas um serviçal onde uma de suas funções era carregar as armas de Nobunaga e talvez dos outros samurais? Galera, até hoje aparentemente não chegaram a uma conclusão. Existe um livro chamado African Samurai, The True Story of Yasuke, A Legendary Black Warrior in Field of Japan. Esse livro é escrito por Thomas Lockley, que apesar de não ser japonês, é um professor associado à Universidade Nihon de Direito, que fica em Tóquio, no Japão. Teoricamente, por estudar e viver no Japão, o Lockley teria uma certa notoriedade ao escrever e lançar esse livro em 2019. Vários supostos detalhes sobre a vida de Yasuke são contados aqui. Como por exemplo, a possibilidade dele ter sido um mercenário antes de chegar ao Japão. Isso explicaria o fato dele já saber lutar antes de se tornar um samurai. É falado que pelo menos naquela época, o fato de você ser um guerreiro a serviço de um lord já era o suficiente pra você ganhar o status de samurai. E segundo o livro de Thomas Lockley, era exatamente isso que o Yasuke era, um guerreiro que passou a servir um senhor feudal. Ou seja, seguindo essa lógica, Yasuke seria sim um samurai. Porém, vem aí o plot twist. Toda essa discussão a respeito do Yasuke ser ou não um samurai, ou se as coisas que falam a respeito dele serem verdade, E a verdade acabou chamando tanta atenção que até mesmo as autoridades maiores da cultura do próprio Japão decidiram começar uma investigação. E como resultado, o próprio Thomas Lockley e o seu livro estão começando a ser investigados. E considerando que está havendo uma investigação em cima desse livro, pode significar que ele não esteja realmente contando a história real. Se isso for comprovado como verdade, Thomas Lockley estaria mentindo pra todos ao afirmar pro mundo inteiro que Yasuke era um samurai africano. Bom galera, uma coisa é certa, Yasuke realmente existiu. Existem registros oficiais confirmando a sua existência e a sua servidão ao Nobunaga. O pouco que sabemos até hoje sobre a sua existência ainda é motivo pra muita discussão. As origens dele são nebulosas, se ele realmente foi um samurai ou não, e como ele morreu. De fato, ninguém sabe exatamente o que aconteceu com Yasuke depois da morte do Nobunaga Oda. Essa falta de informação oficial histórica sobre ele, de certa forma, ajuda a aumentar a lenda do samurai africano. Dessa forma, e talvez por conta também do lançamento do livro do Lockley, a lenda ficou ainda mais forte. E é justamente pensando nessa lenda misturada com os fatos históricos que a Ubisoft decidiu fazer do Yasuke o seu primeiro protagonista 100% baseado numa pessoa da vida real em Assassin's Creed Shadows. Sim, figuras históricas sempre apareceram em Assassin's Creed, mas o Yasuke seria o primeiro protagonista a ser uma figura histórica. Porém, ele tá no meio dessa grande polêmica. A indignação da galera tá resultando em ondas de dislikes nos vídeos oficiais do jogo, incentivo pra boicote e, claro, petições online pra que o jogo seja cancelado, galera. Só que apesar disso, a discussão sobre o Yasuke continua. Por exemplo, um historiador japonês chamado Yu Hirayama já postou no Twitter afirmando que Yasuke realmente foi um samurai. Segundo Hirayama, o Yasuke recebeu oficialmente o status de servo de Nobunaga, o que, segundo os costumes daquela época, já lhe daria o título de samurai. Yasuke até mesmo teria recebido uma espada longa de presente do seu senhor. Porém, nem todos os outros samurais concordaram com isso, como foi o caso de Mitsuhide Hakeshi, o homem que depois trairia e mataria o próprio Nobunaga. Segundo Hirayama, Mitsuhide não matou Yasuke porque ele não o considerava um verdadeiro samurai, nenhum igual. Aparentemente, Mitsuhide tinha pensamentos preconceituosos e considerava o Yasuke um animal por não ser japonês. Outro detalhe é que, mesmo que o Yasuke tenha sido escravo ou servo dos jesuítas, antes de servir Nobunaga, isso também não impediria ele de ser um samurai. Isso porque era bem comum pessoas de baixo status social se tornarem samurais. Como foi o caso, por exemplo, de Hideyoshi Toyotomi, um mero camponês que se tornou samurai ao servir o Nobunaga. E depois da morte do seu senhor, se tornou o seu sucessor e o segundo maior conquistador daquela época. Essas são afirmações do historiador Ryu Hirayama, que parece afirmar que o Yasuke foi sim um samurai. Porém, como falamos aqui, há poucos registros históricos sobre Yasuke. Então, algumas afirmações desse historiador estão sendo questionadas por algumas pessoas. Enfim, galera, apesar de tudo, não tem como afirmar com 100% de certeza se o Yasuke foi um samurai ou não. Bom, apesar dele ter sido sim um servo do Nobunaga. Mas independente disso, a situação tomou proporções tão grandes que o próprio governo japonês agora está investigando o próprio jogo. Para verificar se ele não possui nenhum conteúdo que realmente seja ofensivo para os japoneses culturalmente falando. Já que foi identificado alguns pontos, mas que não necessariamente estão relacionados ao Yasuke. Elementos como um símbolo de um clã sendo usado errado e coisas do tipo. Parecem detalhes bobos, mas que para os japoneses são bem importantes. Dessa forma, a própria Ubisoft decidiu postar uma nota falando um pouco das suas decisões criativas em Assassin's Creed Shadows. E eles afirmam que não apenas nesse jogo, mas em toda a franquia Assassin's Creed, eles não buscam ser 100% fiéis, apurados historicamente em seus jogos. Eles se baseiam em fatos reais para criar suas histórias a partir daí. Dessa forma, além de termos um vislumbre de alguns eventos, podemos ter a curiosidade de pesquisar e aprender como aquilo realmente aconteceu. E de fato, isso é verdade. Mas apesar de a gente ter figuras e eventos históricos em todos os jogos Assassin's Creed, eles se misturam com a ficção da lore do próprio Assassin's Creed. Leonardo da Vinci nunca se associou à Irmandade dos Assassinos. O Papa não tem uma câmera ultra tecnológica embaixo da Capela Sistina. O terremoto que devastou Lisboa no século XVIII não foi causado por uma peça do Éden. Jack o Estripador não era um ex-assassino renegado e por aí vai. A gente pode dizer o mesmo para o Assassin's Creed Shadows. E nesse ponto, Yasuke, teoricamente, seria uma ótima escolha de protagonista baseado numa figura histórica. Justamente, galera, por não ter muitas informações oficiais sobre ele. Então, eles pegariam o que realmente é confirmado que aconteceu e o resto eles iriam preencher com a parte ficcional da lore de Assassin's Creed. Porém, o público não queria o Yasuke como protagonista. Eles queriam um japonês. Eles queriam algo parecido como Ghost of Tsushima. Tanto é que é justamente com esse jogo que estão surgindo comparações. E por mais que a Naoi esteja representando os japoneses entre os protagonistas, e talvez seja até mais importante que o Yasuke, na história do jogo, por ela ser de fato a assassina da história, os jogadores queriam um samurai japonês e não um samurai africano. Mas fato é, galera, não importa a onda de hate, os xingamentos ou a petição para o cancelamento. Ao menos que algo realmente grave seja comprovado e que impeça de acontecer, o Assassin's Creed Shadows vai ser lançado. Agora resta saber como toda essa polêmica vai refletir nas vendas do jogo. Que discussão, hein, galera? Agora eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Qual é a sua opinião sobre toda a polêmica envolvendo o Assassin's Creed Shadows? Acha válido o ponto da Ubisoft? Não acha? Os fãs estão fazendo uma tempestade em copo d'água, sim ou não? Se bem que tem até o governo japonês pro meio, a coisa foi feia. Mas enfim, eu espero vocês. Obrigado a galera da casa pelo like no início do vídeo, obrigado pela confiança e audiência de sempre. Você que chegou agora, seja muito bem-vindo ao meu canal de games. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Agora é o seguinte, não esquece de ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. É isso, um beijo, um abraço. Fui pessoal, tchau tchau, até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto